Olá, boa noite! Começando o TBC Debate em busca do argumento perfeito, tá bombando, é fogo no parquinho. E olha a pergunta de hoje, por que Lula venceu Bolsonaro? Quais as razões, os motivos foi a eleição mais acirrada da história? Comigo, dois gigantes debatedores, daqui a pouco eu anuncio. Mas antes disso, é muito importante dizer que no nosso programa brigam as ideias e não as pessoas. Portanto, desarme-se e está no ar a partir de agora o TBC Debate. Por que Lula venceu Bolsonaro? Comigo, dois notáveis especialistas com posições diferentes, Tatiana Coelho, professora, mestre em história. Maria, boa noite, tudo bem, professora? Boa noite, Rafael, boa noite a todas, boa noite a todos. Mais uma vez, é um prazer estar aqui na TBC para a gente poder dialogar sobre política, fazer política e vir para o campo do diálogo, vir para o campo do adversário, como diz você mesmo, colocar as nossas ideias nos embates para a gente promover uma política realmente democrática no nosso estado e no nosso país. É importante essa pluralidade de ideias, é importante o debate? É importantíssima, isso é a democracia. A democracia, ela se funda na pluralidade, na diferença, é conviver com a diferença. Democracia sem diferença não é democracia. Fred Rodrigues, boa noite, tudo bem, Fred? Você já responde a pergunta, por que Lula venceu Bolsonaro? Boa noite, Rafael. Mais uma vez, um grande prazer estar aqui com você, um grande prazer estar aqui com a Tatiana, nossa equipe técnica, pessoal que faz tudo acontecer e, principalmente, um grande prazer você que está aqui nos assistindo. É uma pergunta difícil, Rafael, porque eu mesmo não votei no Lula. Então, eu tenho que, no máximo que conjecturar, pensar devagar o que levou as pessoas, o que levou tantas pessoas a votar nele, segundo as urnas do TSE. É importante lembrar que ele não teve a maioria dos votos, né? Se a gente for levar num contexto geral, tivemos 32 milhões de indecisos, não, de abstenções, em torno de 5 milhões de brancos indecisos. Então, juntando com os votos do Bolsonaro, 96 milhões de pessoas não escolheram o Lula e em torno de 60 milhões escolheram. Mas, obviamente, as regras do regime democrático aqui falam de votos válidos e abstenções de votos nudos e brancos não entram nos votos válidos. Então, provavelmente, viram alguma coisa que eles gostaram no histórico. A gente tem que lembrar que é um candidato que está chegando pela terceira vez, não é uma pessoa nova na política, não é uma pessoa que não tem o que mostrar. Tem um histórico, não só dos dois governos dele, mas também dos dois governos seguintes, que foram da Dilma, que foi sua sucessora, e muitos dizem que ali ele dava as cartas também. Então, provavelmente, as pessoas viram alguma coisa ali que gostaram, eu ainda não sei o que é, mas talvez, no decorrer desse programa aqui, a gente comece a entender quando a gente começar a trazer os dados. Na verdade, Lula foi candidato agora pela sexta vez, né? Ele foi em 89, depois em 94, 98. Em 88, 2002. Em 2002. Ele foi em todas as eleições, menos em 2010 e 2014. Exatamente. Aí veio Dilma. Então, é um nome, assim, extremamente conhecido. E 18 também, né, que o Radar trata. Lula venceu ou foi Bolsonaro que perdeu? Eu acho que o Bolsonaro perdeu e o povo venceu. Quando o nosso adversário Fred coloca, a gente vai saber por que o Lula venceu. O Lula venceu pela maioria da população, pela vontade da maioria da população brasileira, pelas condições sociais, pelas condições econômicas, as questões do desemprego no Brasil. Essa é a nossa realidade hoje. Não vamos florear aqui. Foi uma eleição acirradíssima. O Bolsonaro ficou muito pouco atrás, se eu não me engano, foram cerca de 2 milhões de votos. A eleição mais acirrada no Brasil. Concordo com o meu adversário quando ele fala que o Lula já tem um histórico. É a terceira vez presidente do Brasil. E justamente por isso, traz essa confiabilidade do povo, por ser um estadista. Lula já é a terceira vez no governo, se comparando agora somente com Getúlio Vargas. Isso para a história do Brasil, isso entra para a história como um dos maiores estadistas da história republicana. Lembrando que Getúlio, pela primeira vez, entrou através de um golpe. E somente em 50 voltou democraticamente. Luiz Inácio, as três vezes disputando o pleito eleitoral, entrou democraticamente eleito pelo povo. E com a promessa de que está ao lado do povo para beneficiar, tirar o país novamente do mapa da miséria, promover educação, promover segurança pública, promover, trazer o Brasil de novo para o cenário internacional, que a gente já está vendo isso. O Brasil já está bombando no cenário internacional com reconhecimento da eleição, que não aconteceu, que o nosso presidente fez tardiamente, quase 40 horas depois, infelizmente, o que já coloca em xeque essa postura de um estadista, de não reconhecer a vitória do seu adversário. Mas nós já tivemos o reconhecimento chanceler da Alemanha, na Itália, de países de extrema direita, de direita, de esquerda. E que venha a democracia, que venha a pluralidade, muitos desafios pela frente, não pensem que vão ser fáceis, serão muitos desafios, serão um processo de conciliação, um processo de diálogo, mas a gente acredita que nós vamos conseguir e que a gente vai fazer um Brasil melhor. Olha, Fred Rodrigues, essa história que contaram de que era uma frente ampla pela democracia, a candidatura do Lula, contra um antidemocrático, entre aspas, que seria Jair Bolsonaro, é verdadeira ou não, Fred? De forma alguma, o presidente Jair Bolsonaro foi o único que respeitou a liberdade de imprensa, a liberdade de informação e a sua liberdade no geral nesse país. Ele nunca falou em regular mídia nem em regular redes sociais. Vou trazer um pontinho da Tatiana aqui. Eu não acho que o Bolsonaro perdeu, não, até porque ele teve mais votos agora do que em 2018. Teve em torno de 400, 500 mil votos do que em 2018. O que ele enfrentou ali foi o maior sistema de desinformação já criado na história da humanidade. A gente estava até aqui falando no intervalo como a Globo, de certa forma, noticiou o que estava acontecendo ali durante o impeachment da Dilma, mas o que ela fez com o Bolsonaro foi completamente desleal. Foi uma coleção ali de desinformação, desordem informacional, como o STF criou, o TSE criou esse termo agora, nunca antes vista. A ponto de que, acho que todos vocês já viram esse vídeo e até viralizou, a redação da Globo comemorando a derrota de um presidente. Não só a redação da Globo, né, professora? Trouxe outras pessoas que comemoraram. Só um parêntese rapidinho. Não foi a própria redação da Globo que noticiou mensalão, petrolão, dinheiro na cueca, mala em apartamento. Não foi o apresentador do Jornal Nacional que noticiou tudo isso. Agora comemoram por quê? Simples. Uma coisa é você noticiar coisas extremamente óbvias. Como vocês vão esconder o mensalão, o maior escândalo de corrupção e de compra e de deslegitimação da democracia na história do Brasil, antes de você efetivamente anulou um dos poderes. Não tem como você esconder isso. Não tem como você esconder Petrolão. Não tem como você esconder 54 milhões em malas. Não tem como você esconder uma pessoa que aparece com dinheiro na cueca, que inclusive era assessor de um cara que estava do lado do Lula na hora do seu discurso da vitória. Não tem como você esconder isso. Mas, a partir do momento que surge uma pessoa como Jair Bolsonaro, que eu já falei aqui várias vezes, obrigou todo mundo a se posicionar verdadeiramente onde eles estão no espectro político, você tem que buscar se alinhar com pessoas que antigamente você atacou. Ou então você vai ser extinto e o teatro vai ser mostrado para todo mundo. Assim como foi feito o teatro agora e todo mundo viu que Alckmin e Lula nunca foram verdadeiramente opositores. O Alckmin dizia que o Lula quer voltar à cena do crime e, pelo que tudo indica, segundo as próprias palavras dele, ele ajudou o Lula a voltar à cena do crime. O pessoal do PT chamava o Alckmin de golpista, mas não teve problema nenhum em fazer associação com o golpista contra um cara que desnudou e mostrou o que está acontecendo. Isso significa que amanhã, Fred Rodrigues, a gente tem que pincelar aqui, porque é interessante o que você está falando. Calma. Isso significa que amanhã Bolsonaro e Lula podem estar juntos? Se hoje é Alckmin que era chamado de golpista, já foi chamado por alguns até de fascista, hoje eles compõem uma chapa. Amanhã a gente pode esperar uma aliança entre Bolsonaro e Lula? Eu não acho impossível, Rafael, realmente eu não acho impossível. A política é feita de conciliações, de quebras, mas com uma postura ideológica muito diferente. Esse governo teria que mudar muito a sua postura. E lembrando ao nosso adversário que realmente eu concordo, não tem como não identificar corrupção se eu não tenho uma polícia federal muito bem estruturada e não aparelhada pelo Estado e pelo presidente. A corrupção só vem à tona quando nós temos instituições, instituições de fiscalização independentes, que fazem, cumprem o seu trabalho como deve ser feito. Por isso, tanto escândalo. Houve corrupção no governo PT? Óbvio que houve, como em tantos outros governos. A diferença é, houve liberdade das instituições para apurar todos os crimes cometidos. E todos os participantes foram denunciados. E o orçamento secreto? O que a gente pode falar sobre o orçamento secreto? O que a gente pode falar do orçamento secreto? Eu ainda não havia terminado, mas... Perdão, professora. Não, 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 tudo pode continuar, pode continuar. Depois eu... Desculpa, então. Eu quero. É porque eu havia tomado a palavra do Freire. O que a gente pode esperar do orçamento secreto é que agora ele vai mudar de nome e voltar a ser chamado de emendas do relator, como a imprensa já está fazendo. Por quê? Porque o Lula, que tanto criticou o tal orçamento secreto, sabe que, na verdade, ele sim, especialista, especialista em comprar o Congresso, vai poder utilizá-lo para comprar o Congresso. O único escândalo de corrupção que a gente teve até agora do orçamento secreto no governo Bolsonaro, se não me engano, foi lá no Maranhão, em torno de 18 milhões de reais, e eram aliados do Lula. Eram prefeitos e governadores alinhados do Lula que estavam lá corrompendo. Então, assim, é isso que a gente pode esperar do orçamento secreto. Agora a imprensa vai tratar com uma benevolência muito maior, vai mudar o nome, agora ele vai chamar emendas do relator. Então, toda vez que falarem emendas do relator e que o Lula está distribuindo, é um antigo orçamento secreto. Mas eu fico feliz que a professora disse que... A professora Tatiana disse que a Polícia Federal teve a oportunidade de investigar no governo Lula. Que bom, porque eles acharam mais de 3 mil provas a respeito do sítio de Atibaia, a respeito do Triplex, e essas provas acabaram anuladas pelo Fachin, lá num recurso que chama Embargo de Declaração, que não serve para isso, não serve para você julgar o mérito, mas ele anulou no Embargo de Declaração e concedeu a anulação da sentença, dizendo que o Lula deveria ter sido julgado em Brasília e não em Curitiba, desrespeitando completamente o trabalho da Polícia Federal e não só do juiz Sérgio Moro, mas também dos 3 juízes do TRF4 e dos 5 juízes do STJ. Então, sim, a Polícia Federal trabalhou no governo Lula, trabalhou também no governo Bolsonaro, mas a verdade é que a vantagem dela só não foi respeitada pelo STF no governo Lula. Lembrando que o STF cumpriu com o seu papel, nós que discordamos também de medidas do STF, mas discordar não significa descumprir, nós temos uma instituição que deve estar sempre fortalecida na democracia, como todas as outras, e que foi provado que o processo estava viciado, nós tínhamos atuando juntos ali, o Poder Judiciário, Procuradoria Geral, isso foi provado, os processos foram anulados, isso já é mais do que dado, do que resolvido, Lula foi inocentado em todas as instâncias, foi inocentado em todas as instâncias, se quiser iniciar agora um novo processo, e aí tudo bem, é direito de quem deve ser, agora defender Sérgio Moro, depois de todo um escândalo desse, é realmente repugnante, ainda mais vindo de um representante político do nosso Estado, a farsa que foi aquela farsa jato, em que o objetivo era tirar Luiz Inácio da Silva da cena política, porque já sabia que ele ia ganhar, se o Lula viesse para a cena política ele iria ganhar, como ganhou agora, e deu errado, não adianta gente, a verdade ela tem a força de uma correnteza, ela pode vir lenta, mas uma hora ela vai desaguar, e aí na força da foz, ninguém segura, a verdade veio à tona, e a gente está colhendo os nossos frutos, porque nós somos sementes. É verdade, professora, que ele não foi inocentado, e eu desafio você, como eu já desafiei tantos outros aqui, abra mão do meu mandato, professora, se lá na meu futuro mandato, abra mão do meu futuro mandato, se lá na sentença do Fachin, você me mostrar a palavra inocente, ou a palavra inocentado, no recurso que anulou as condenações do Lula, quando a gente fala do Moro, vocês têm todo o direito, mas ele então não é culpado, ele não pode ser considerado ladrão ou culpado, como o senhor falou, ele não é considerado culpado de fato, por causa de algo na nossa Constituição, que chama presunção de inocência, mas não quer dizer que os crimes deixaram de existir, mas o senhor é contra a presunção de inocência? Não, não sou contra a presunção de inocência, professor, estou te explicando que os crimes não deixaram de existir, simplesmente que numa interpretação do Fachin, e de outros ministros, se não há processo, não há crime, e do outro, agora eu vou explicar porque não pode ter processo também, para a gente ficar bem tranquilo a respeito disso aqui, de que ele não foi inocentado. A interpretação do Fachin, ele não pode ser julgado, porque ele deveria ter sido julgado, não exclusivamente por suspeição do Moro, mas porque o foro específico seria em Brasília, e não em Curitiba, isso depois de ter passado seis anos, decidindo que o foro em Curitiba não tinha problema nenhum. Por que não pode reiniciar? Lula já passou de 70 anos, e por causa do crime que ele cometeu, a prescrição corre pela metade, então por causa do decurso do tempo, o Lula não pode ser processado, então ele não pode nem ser julgado novamente, uma questão de tecnicalidade, não quer dizer nem um pouco que ele foi inocentado, mais uma vez está aqui o desafio, trago uma palavra inocente, inocentado. Não há crime se não há processo, ele não é um criminoso. É um absurdo a gente ainda ficar nesse discurso. Não, ele não é um criminoso, professora. Ele não é um criminoso, do mesmo jeito que eu não posso falar que o Bolsonaro é um criminoso, enquanto não for provado. Quando for provado, eu não estou chamando ele de criminoso, eu estou chamando ele de ladrão. Algumas vezes, sim. Pois já é, isso sim é uma fake news, isso sim é disseminar mentiras, que o senhor tanto falou, que o que aconteceu nesse último debate. O grande problema é o seguinte, isso é uma vergonha, um representante político disseminar fake news em plena rede estatual. Não é fake news, professora, é uma opinião, da mesma forma que você é do PT, chamar, professora, garanta a liberdade de expressão dele, não vamos dar carteirada, não, porque ele está na liberdade de expressão, a senhora pode rebater. Não, sim, mas o senhor rebate na questão de chamar ele. Ele não pode falar isso na TV pública, sabe por quê? Eu tenho muito medo. Não, ele não pode chamar uma pessoa de ladrão, que não é, que não foi condenada, Rafael. Que ele se responsabilize, que ele se responsabilize por isso. Aqui a senhora vai poder chamar, o Bolsonaro, até de genocida, e ele vai ter garantido a liberdade de expressão. Mas o grande problema... E a nossa voz aqui não pode se calar, hipótese alguma. Não, e por isso que a minha não vai. Quando se falam, de regulamentação da mídia, eu como comunicador, eu representando aqui jornalistas, que ainda se preocupam com isso, eu vou levantar o dedo e vou dizer o seguinte, deixa ele falar, a senhora pode falar o que a senhora quiser também. O grande problema é que a tua... E quiser entrar com a ação contra o Fred, pode entrar contra a senhora. A senhora pode entrar. Eu só quero esclarecer. Isso é rigorosamente normal. Eu só quero esclarecer. Vocês estão em um debate. Sim, exatamente por isso. e ele fala. Agora, carterada não é legal. Não, não tem carterada. Eu só falei que ele chamou o Lula de ladrão, e ele mesmo falou algumas vezes, e eu falei que ele está errado. É uma mentira. A senhora já chamou o Lula de genocida alguma vez? Publicamente aqui, que eu me lembre, não. Mas professora, publicamente não, mas é diferente de publicamente, o privado, é só que eu tenho mais coragem que a senhora te falava. Então, então... Mas existe uma responsabilidade pública, né, Rafael? Existe uma responsabilidade pública. Mas a senhora acabou de confirmar que a senhora já chamou. Aqui na televisão. Não, aqui nunca. Se a senhora disse que falou para os seus amigos, se a senhora disse que falou para os seus amigos, a senhora está confirmando na televisão que a senhora já o chamou. Nem por isso o Fred está dizendo o seguinte, olha, ele não pode falar numa rede estadual de televisão. Mas eu não estou falando que ele não pode falar, eu estou falando que ele está errado em chamar o Lula de ladrão. É a minha opinião. Pois é, é a sua opinião, professora. E deve ser respeitada também. Deve ser respeitada completamente. A senhora é livre para dizer aquilo que a senhora quer, né? Uma preocupação que nós temos, né, enquanto jornalistas, é que nós possamos fazer os debates. Sim, concordo. Sem essa situação assim, nossa, agora o jornalista não vai poder dizer isso do Lula, mas não vai poder fazer crítica. Não, sem pisar em ovos, tudo bem. Mas esclarecendo os fatos, Rafael, esclarecendo também. Eu espero, sinceramente, que o PT deixe os jornalistas falarem, né? Especialmente aqueles jornalistas que vão fazer críticas e isso é importante na democracia. A imprensa é livre. Totalmente. Ela é fundamental em uma democracia, que nós não esqueçamos isso um minuto sequer. Eu adoro debates. Eu adoro estar aqui com a senhora, que representa a esquerda. Gosto muito de estar aqui com o Fred, que representa a direita. É só isso. Sim, mas o compromisso é só com a verdade. É só a gente esclarecer que chamar Luiz Inácio Lula da Silva de ladrão é um fato mentiroso. É correto chamar o Bolsonaro de genocida sem condenação por genocídio? Não, por isso que eu nunca me manifestei publicamente numa televisão. Mas, professora, a grande diferença... Professora, a senhora já falou aqui que o Bolsonaro não levou a facada. Não. Eu falei que eu, que eu não provava isso, que eu não podia afirmar, você pode buscar os vídeos. Que isso era uma hipótese, mas que eu não podia falar isso publicamente porque eu não tenho provas. A senhora questiona a facada. Questiona. Mas eu não tenho provas, eu não posso falar. Mas olha que engraçado... Agora você afirmar é outra coisa. Questionar não é afirmar, Rafael. Não tem jeito, cara. Não estou falando nada aqui. Pois não. Assolutamente nada. Pois não, Fred. Posso? Vai lá. A grande... O que eu penso nessa questão também é a professora tem a liberdade de questionar a facada, apesar de ser algo praticamente desumano na minha opinião. Mas eu e qualquer outra pessoa não tivemos a liberdade de questionar as urnas eletrônicas. Eu não posso alegar o mesmo argumento dela. Eu não posso dizer não tenho provas. Quem fez isso questionou as urnas eletrônicas sem ter provas? Ou foi preso, ou foi desmonetizado, ou teve seu trabalho censurado, seu pagamento confiscado pelo TSE por decisão monocrática do ministro Luiz Felipe Solomão. E mantém isso até hoje. Mais de um ano. Então, o que eu estou questionando aqui, e a professora, se ela quiser chamar o Bolsonaro de genocídio como ela diz, em privado, mas não em público, a única diferença, professora, de mim que fala em público é que eu tenho mais coragem que a senhora. E eu não tenho problema nenhum ladrão, e eu culpo quem por isso? O STF, que criou um absurdo jurídico tão gigantesco, aonde não só acabou com a prisão após em segunda instância, mas soltou uma pessoa que tinha sido condenada em três instâncias. Querem falar da parcialidade do Moro? Ok, professor, eu entendo, vocês não gostam do Moro, mas aí você vai ter que falar da parcialidade dos três ministros do TRF-4, dois deles indicados pelo PT. Você vai ter que falar da parcialidade dos cinco ministros do STOJ, vários deles indicados pelo PT. Todo mundo foi parcial, só um, e só o Lula estava errado, mesmo com 3 mil provas lá, segundo você mesmo, fruto do grande trabalho que a Polícia Federal fazia durante os governos petistas. Então, eu não acredito nisso, mas ok, isso é passado. Onde eu ia retomar o meu raciocínio de 15 minutos atrás é que a gente estava falando de quem está celebrando a vitória do Lula agora. E ele conseguiu reunir pessoas extremamente, na minha opinião, que deveriam ser antagônicas, mas não são assim, nem todas. Por exemplo, o grupo terrorista Ramaz ontem celebrou a vitória do Lula. O ditador Maduro, Ortega, a gente viu a celebração em presídios, a gente viu o narcotráfico, o pessoal dando tiro para cima, comemorando, e a gente viu a redação da Globo. E eu faço uma pergunta para você, telespectador, que futuro você acha que o país vai ter quando um grupo terrorista, ditadores da América Latina e redação da maior emissora de TV do Brasil estão comemorando o resultado de uma eleição? É para mim ou é para o telespectador? Pode responder também, o telespectador não vai conseguir falar. É para mim ou vai ter alguma intervenção sua? Pode falar? Bom, eu acho que antes de tudo foi uma eleição legítima, não se tem que se questionar a questão das urnas eletrônicas, porque se a gente for questionar as urnas eletrônicas, a gente vai estar questionando inclusive a sua eleição, né? Não para um cargo majoritário. Mas estaremos questionando a democracia como um todo. E por que se questiona a urna eletrônica logo agora? Bolsonaro ganhou no mesmo processo e nós respeitamos. Foram quatro anos, nós respeitamos esse processo democrático, fizemos uma posição acirrada, então a palavra é forte. Posso falar? O senhor está me interrompendo. O senhor me interrompeu também, mas pode falar. Obrigada. Então, fizemos uma oposição acirrada, uma oposição ferrenha ao retorno do processo democrático, conseguimos, então eu não consigo entender, né? Quando o Bolsonaro ganha, não há dúvidas sobre o processo eleitoral. Aí quando a oposição ganha, há dúvidas sobre o processo eleitoral, sendo que é o mesmo sistema que elegeu os dois candidatos. Até aí é muito conveniente essa disputa até então. E qual foi a sua pergunta mesmo, Fred? Desculpa, eu esqueci. Qual futuro você acha que o Brasil vai ter quando um grupo terrorista, ditadores da América Latina, presídios, narcotráfico e a redação da maior emissora do Brasil está comemorando a eleição? Bom, em relação à maior emissora do Brasil que está comemorando a eleição, foi a mesma emissora que também comemorou o impeachment da Dilma, foi a mesma emissora que comemorou quando o Lula foi preso. Você tem vídeo da redação comemorando? A gente não pode negar o que está em jogo aí, que a gente tem um orçamento nas mídias de comunicação que vêm do governo federal. Então, a Globo, ela não é inocente, ela não é ingênua em nenhum desses papéis. Ela vai apoiar aquela que vai beneficiá-la, obviamente. O Lula vai beneficiar a Globo então, professora, na sua visão? Eu não sei, eu não sei, mas eu acho que ele vai beneficiar a liberdade de imprensa, o que não aconteceu nesse governo, como a gente viu... O senhor vai continuar me interrompendo? Só pedi um exemplo de como a liberdade de imprensa... Eu só queria saber, Rafael, porque eu fui, você me chamou a atenção, agora eu quero saber se ele vai continuar me interrompendo. Garanta a palavra, professora Tatiana. Obrigada. Então, eu acho que ele vai garantir a liberdade de imprensa, como sempre foi garantida, não somente para jornalistas dentro de um cercadinho, sem agredir, primeiramente, principalmente mulheres jornalistas, sem agressão de misoginia. A gente não viu isso em momento nenhum no governo Lula, de uma agressão, tanto a opressão à liberdade de imprensa ou censura. A gente fala, muita gente se preocupa com a questão da regularização da mídia. Entendo sua preocupação, Rafael, como jornalista, porque soa muitas vezes, para quem não entende, a regularização pode soar como censura. Mas eu entendo. Você entende. Do mesmo jeito que eu, como professora, me preocupa muito o homeschooling que está rodando no Senado. A escola, o ensino, o ensino dentro de casa. Isso me preocupa muito. É opcional. Porque não é só a questão de ser opcional. A educação, ela não é só conteúdo. A gente tem que lembrar que a educação é socialização. A criança, ela tem que estar na escola, ela tem que lidar com a diferença. Ali ela está aprendendo a democracia na prática. Na pandemia, as crianças sofreram muito por essa falta de convivência. muito, muito, muito. Eu falo, eu tenho uma filha que ficou com problemas psicológicos, pelo isolamento, por não conseguir, foi novata para uma escola, não conseguiu socializar. Então, a gente resume a educação a um processo muito conteudista e que não é. A democracia, ela nasce dessa convivência, da convivência, da diferença. Então, respondendo ao meu adversário, eu acho que vai ser um governo difícil. Eu não estou aqui, não floreei hora nenhuma esse debate. Vai ser um governo difícil, porque nós vamos pegar um Brasil com sequelas, um Brasil que está traumatizado. Traumatizado não só por corrupção, por orçamento secreto, nós estamos sequelados pelo ódio, pela política do ódio, pela política de não ter diálogo, pela política do discurso, de falar algo e colocar como se aquilo fosse uma verdade incontestável. Então, a gente vai precisar de uma conciliação para dialogar, sim com todos os partidos, com todos os opositores, porque o Lula, ele é um grande estadista, não é à toa que está chegando a terceira vez ao cargo do executivo e ele sabe fazer isso muito bem. Ele sabe articular, ele sabe dialogar, ele sabe conversar, que é o que faz parte do jogo democrático. Então, a gente só espera o melhor, a gente espera unir esse país, unir esse país novamente, voltados para os benefícios, para políticas públicas, para a maioria da população. Fred? É, assim, eu não sou professor de história como a professora, mas eu tenho uma memória muito boa. E eu lembro quando o Lula perseguia jornalistas, inclusive ele tentou expulsar daqui o jornalista do New York Times que constatou o fato óbvio que ele bebe demais. Fora isso, a gente fala da regulação da mídia, a gente fala da regulação das redes que ele disse que vai fazer e a gente sabe o que quer dizer regulação para esse pessoal. Quem não sabe, basta você saber que tem um vereador aqui de Goiânia do PT processando a Brasil Central, entrou com uma representação contra a Brasil Central para, pasme professora, acabar com um programa de debate, ele acha que aqui o pessoal que defende o Bolsonaro está saindo melhor do que os petistas. Não posso culpá-lo, mas isso não é motivo para você acabar com um programa de debate, viu, vereador Mauro Rubens. Quanto à questão do ódio, falar que o Lula não promove o ódio, ele criou o nosso contra eles. Ele criou o nosso contra eles em 2008, perdão, em 2009, quando ele estava articulando a candidatura da Dilma e do Ciro Gomes, tentando equilibrar as duas e ele queria uma candidatura única e falou, tem que ser nós contra eles, você, Dilma e Ciro Gomes, tem que parar de brigar. No ano seguinte, ele falou que em Santa Catarina, o Democratas, hoje o União Brasil, teria que ser extirpado da política. Se você acha um vídeo do Lula morrendo de rir, da filósofa Marilena Schaui, dizendo que ela odeia a classe média, que a classe média representa tudo que há de mais atrasado, reacionário no Brasil, e o Lula morrendo de rir. Então, como que a gente fala que um cara desse vai curar alguma coisa? Ele não veio para curar. Ele é extremamente revoltado e magoado com a população brasileira, porque ele achou que a população ia descer para Curitiba e soltar ele. Não, ele foi guardado e ninguém lembrou dele, tirando o pessoal que foi lá visitá-lo. Mas a verdade é que eu não acho também que ele deixou de participar das eleições de 2018. Ele participou das eleições de 2018, tinha a cara dele lá no material de campanha, com a cara da Manuela Dávila pequenininha, e tomaram uma prensa no primeiro turno, no segundo turno, eles tiraram a cara do Lula e colocaram as cores do Brasil. Como eu disse, não há o que justifica o pessoal ter votado nele, mas a gente tem que procurar entender, porque, de certa forma, segundo os resultados das urnas do TSL, teve mais votos que o Bolsonaro, mas se você for olhar todos os índices, o governo Lula foi muito pior do que o governo Bolsonaro e tem tudo para continuar sendo. É histórico, pessoal, não é opinião minha, é histórico, é só olhar os números. Há discordâncias, há discordância nos números, há discordância nos fatos, há discordância nas opiniões, respeito sua opinião, mas não é o que a gente, o que a população demonstrou nas urnas. Lembrando que muita gente falou que o Nordeste definiu a eleição, o Nordeste, ele, na verdade, eu vendo uma pesquisa, comentei até aqui com o Rafael, o Nordeste em 2018, ele aumentou 1%, ele 68% aprovou a Haddad em 2018, e agora, se eu não me engano, foi 69%, aumentou 1%. Então o Nordeste já era um núcleo mesmo do Lula, então ele cresceu no Sudeste, mesmo o Bolsonaro ganhando no Rio Grande do Sul, no extremo sul do Rio Grande do Sul, o PT foi majoritário. Então a gente tem sim uma mudança de opinião da sociedade, uma sociedade que discordou desse governo, pessoas que num primeiro momento, em 2018, foram para o lado do Bolsonaro, mas que viram que não deram certo, e isso faz parte da democracia, e o nós contra ele, gente, isso faz parte, o senhor é candidato, o nós contra eles faz parte de uma partida de futebol, como diz o próprio Luiz Inácio. Professora, rapidinho, desculpa, só para pegar o gancho, a apresentadora é assim também, a senhora me perdoe, mas no primeiro discurso do Lula, o discurso escrito, ele foi ali bem politicamente correto, Paulo de agora. Exatamente, foi politicamente correto, essa situação toda. Quando ele foi para a Paulista, uma das coisas que ele disse é o seguinte, vou dialogar com a esquerda, vou dialogar com o centro, mas não vou falar com a direita. Ele falou, vou para a esquerda de novo, mas com a direita, ele já não dá essa demonstração do nosso contra eles. Não, eu acho que, só dele colocar o Alckmin como vice, eu acho que o que ele quis dizer é extrema direita. eu não sei o que ele queria dizer, mas o que ele disse era que não ia dialogar com a direita. se a base do governo que rodeia ele é a direita. Então ele deveria dizer isso. Ele falou que não vai conversar com a direita. Ele vai, óbvio que ele vai conversar, o vice-presidente dele é da direita, como que ele não vai conversar? Então ele mentiu para ele mesmo. Ele não vai só conversar, eu não sei se foi o calor, eu não vi realmente, eu não vi essa fala, mas acredito, acredito que você está falando, não vi essa fala, talvez pelo calor do discurso, não sei, mas aquilo que eu te falei vai ser impossível. Ele vai ter que dialogar com a direita, ele vai ter que dialogar com a esquerda, ele vai ter que dialogar com o centro. Lembrando, gente, que essa frente ampla, e isso eu sou muito, muito honesta nesse sentido, a frente ampla, ela foi determinante sim para o processo da vitória do Luiz Inácio, mas ao mesmo tempo, isso vai ser um grande desafio para a gente. E a gente conversou sobre isso aqui, eu e o Rafael, por quê? Porque a frente ampla, ela vem, ela é ampla, ela tem gente de todos os lugares, direita, esquerda, centro, então ele vai ter que atender ao pedido desse apoio, a essa troca. Então não tem como não dialogar com a direita, não tem como não dialogar com o centro. Ele obrigatoriamente vai ter que dialogar com todos os segmentos sociais. Ok. É isso aí. Fred Rodrigues, temos apenas mais dois minutinhos para a gente fechar. Vamos lá. Obrigado, agradeço a parte, você já pode fazer encerramento? Já, já, já pode argumentar se tem dois minutos. Ok, vamos lá. A professora não viu, não é culpa dela, realmente aconteceu muita coisa, mas o que ele disse foi, ele estava em cima do caminhão, falou, vou conversar, já conversei com a esquerda, já falei com o centro, agora eu vou falar com a esquerda de novo, porque aqui não tem direita. Ele estava falando para a base dele, obviamente, mas ali já mostrou que todo aquele discurso escrito do Lulinha Paz e Amor já foi embora, meu amigo, assim, como o próprio Leonardo Boff já tinha falado. Esse discurso aqui é para ganhar a eleição, o discurso do governo é outro, a revolução que a gente vai fazer é a revolução que a gente está prometendo para vocês aí, mais radicais do partido. Então, não esperem o Lula conciliador, esperem o Lula amargurado, magoado e usando toda a máquina do Estado para perseguir adversários. Inclusive, os que foram eleitos, deputados conservadores que foram eleitos vão ser os primeiros a ser perseguidos e com certeza o presidente Bolsonaro também vai ser um dos primeiros a ser perseguido. Quanto aos números que a gente pode esperar do governo Lula, um retorno à violência epidêmica que tinha aqui no Brasil, 57 mil mortes por ano. Hoje, no governo Bolsonaro, tem em torno de 41, 44. Então, vocês podem esperar mais muitas mortes acontecendo. Desemprego, o desemprego dos últimos anos do governo petista, 2014 a 2016, foi de 4,6 para 12,8. Agora, com o Bolsonaro, está 8,7. Então, pode esperar um aumento no desemprego também. A Dilma entregou para a gente, os dois últimos anos do governo petista, dois anos seguidos de PIB negativo. Podem esperar uma quebra na economia também. e podem esperar, claro, muita passação de pano da imprensa que vão tratar tudo como se estivesse normalzinho. E não se preocupem, meus amigos, tudo que der errado nesse governo não vai ser porque eles fizeram promessas impossíveis ao estilo de você vai comer picanha molhando a gordura na farofa e tomando cerveja todo dia. Não, não foi essa promessa impossível. Tudo eles vão culpar alguma herança maligna que o governo Bolsonaro deixou, apesar de ele estar deixando o país com as contas em ordem aqui, mesmo saindo de uma pandemia. Então, fiquem unidos, sustentem, quatro anos passa rápido e a gente vai conseguir tirar esse cara aí. Não se preocupem, o Brasil já passou por coisa pior e vai sobreviver ao PT mais uma vez. Ok, tempo esgotado, obrigado Fred, obrigado professora Tatiana, boa noite. Eu que agradeço, Rafael, mais uma vez, estar aqui na TBC. Esperem do Lula, esperança, esperem um afeto político, que é isso que nós vamos ter novamente, nós vamos ter a esperança de possibilidades, de oportunidades, desde estudo a emprego, a tirar o Brasil do mapa da fome. A esperança, mais uma vez, venceu o medo e nós vamos continuar. Muito obrigado pela audiência que cresce a cada dia e que você em casa quer suficientemente inteligente que tire as suas próprias conclusões. Fiquem com Deus e até a próxima. e até a próxima.